Música Ministra Adelziza Magno, nha presença, né? Hanessan representa o Presidente da República, governo no povo nebeia Timor-Leste, no Reino Unido. Rode congratula o Parabeniza, barrei Carlos III, no Reina Camila, nebe sai Hanessan, liurai no Reino Unido União. Antes de assistir a cerimônia coroação, liurai Carlos III, o Reina Camila, Ministra Adelziza Magno, Rassouro Malu Uluk, o Ministro do Assunto Indo-Pacífico, no Sudeste Asiático, Anemery Trevelyan, no Ministro dos Negócios Estrangeiros, Reino Unido, James Cleverley. Bom dia, primeiro dia, a unha visitada em São Paulo, senhora Ministra dos Estados Negócios Estrangeiros e Assuntos Indo-Pacífico, no Sudeste Asiático, senhora Anemery Trevelyan. No mostro, a unha convite de russi, a unha secretaria, a senhora James Cleverley, que é uma receita do Ministro do Negócio Estrangeiro, lateraneiro, então há uma oportunidade de colher para a reunião, os assuntos bilaterais, nebe-ma-ca, de mama-olesta, inglatera. E aí, no mostro, a sorro líderře zerseluk nebe-ma-ca, e a mai hotretane attend contrario participa, e a cerimônia coração, rei Carlos Neham. Ministra do Estado, Annemery Trevelyan, sida reconhece-se que, Timurwan, para quem nebe-ma-ca, contribui mais para o desenvolvimento da economia na Inglaterra. Então, ainda não há vantagem para países sul-arudo, vantagem para o Timor-Leste, não é mesmo que indiretamente interretam receitas russas e remetências para os Timor-Oãs, e para o Timor, nós contribui mais para a economia na Inglaterra também. Também o serviço da Inglaterra, nós fazemos a força da economia na Inglaterra. Além de reten um convite para a família real, a ministra Adelziza Magnumos reten um convite para o governo do Reino Unido, onde nós participamos em Ressurumoto, Conobal Small Island Development State. Convite para a criação de nossa família. O governo da Inglaterra convida para a celebração terceira, por exemplo, para os países que são vulneráveis para mudanças climáticas, alterações climáticas. Então, nós fizemos essa unidade especial para os líderes dos países, que nos conhecemos sobre as mudanças climáticas. Também é que a Inglaterra tem atenção para as mudanças climáticas, como se a F close-up. O governo do Reino Unido e o governo da Inglaterra foi no candor, enquanto a Inglaterra foi no atrapai para os líderes do estado de Zanjia. Então, a gente tem uma escolha de todos que a gente tem assistência na PMC, se for na fatia nos Inglaterra, para o Timor-Leste, a gente tem uma rota, uma rota, uma rota, uma rota. A gente tem um membro de ASEA, um membro permanente de ASEA, a gente tem que implementar um membro de ASEA, e a gente tem um membro de direito de ter a preparação. A gente tem uma nova princesa Ana, que tem uma honra de assunto social, que a gente tem um membro de ajudar na campanha para assuntos sociais, por exemplo, a mortalidade em uma casa, para ir na rua de uma cofopatia, para levar a maldição da mania, a abogada, para ir para salvar os filhos. Ministro, a gente tem uma escolha de ASEA, que tem uma nova princesa Ana, que não convide a princesa Ana a tomar visita ao Timor-Leste. Participa da cerimônia e refere mais ou menos convidados Rihunrua Ressin, mas participa em Nebe, mas Rússia e Nação Atosrua Ressin. Equipa Cobertura, Jemen. Amém. Vamos lá.